O Lebol Libertadores, Princeton, Barcelona, no Equador, e Grêmio, dia 25, 4, 9 da noite, ao vivo, nos canais Fox Sports. É um oferecimento de Bet365.net. O Lebol Libertadores, Princeton, Barcelona, no Equador. O Lebol Libertadores, Princeton, Barcelona, no Equador, e Grêmio, dia 25, 4, 9 da noite, ao vivo, nos canais Fox Sports. O Lebol Libertadores, Princeton, Barcelona, no Equador, e Grêmio, dia 25, 4, 9 da noite, ao vivo, nos canais Fox Sports. O Lebol Libertadores, Princeton, Barcelona, no Equador, e Grêmio, dia 25, 4, 9 da noite, ao vivo, nos canais Fox Sports.